Nós tivemos uma diminuição considerada no número de sepultamentos no cemitério municipal de Assis. Nós voltamos para a nossa rotina mesmo de 3, 4 sepultamentos por dia. Nós tivemos, por um balanço no mês de julho, nós tivemos 14 sepultamentos de pessoas que vieram falecer de Covid. E no mês de agosto, não terminou o mês ainda, mas no mês de agosto nós tivemos 17 sepultamentos para aquelas pessoas que vieram falecer de Covid-19. Então a gente tem visto aí esses dados, esses números baixando cada vez mais, isso nos alegra. Isso mostra também um trabalho, um conjunto de todo o trabalho da Secretaria da Saúde, a Prefeitura, o prefeito é envolvido nessa causa com a questão aí do medicamento, da vacina, que a vacina chega e sim que chega o prefeito já quer que essas pessoas sejam vacinadas. O trabalho que a Secretaria da Saúde vem fazendo também tem sido aí um fator aí determinante aí para que realmente a gente venha controlar a questão do vírus no nosso município e com isso a gente vê o reflexo no cemitério com a diminuição do óbito dessas pessoas, Sidney. Em termos de visitação, o cemitério abriu aí normalmente para as pessoas visitarem lá o túmulo dos entes queridos? Isso mesmo, né? A partir do mês de agosto o cemitério voltou a ter as suas atividades normais, o cemitério está com os portões abertos, vale destacar que nós temos cinco portões, dos cinco portões nós temos somente dois abertos para a gente poder controlar a questão do uso de máscara. Então o portão principal está aberto, o portão lá do estacionamento nosso, lá do fundo, também está aberto, as pessoas podem ir lá, podem visitar, podem fazer suas limpezas, podem fazer as manutenções que precisam ser feitas no cemitério de Assis e está aberto aí a população para que possa realmente ir e visitar os seus entes queridos. Então as pessoas também perguntam, Fabiano, sobre o serviço de limpeza, né? O serviço terceirizado já foi liberado também aqui no cemitério? O serviço terceirizado, Sidney, ele já foi liberado, né? As pessoas que fazem a limpeza, que são terceirizados, já estavam liberados. Eles já vinham fazendo as manutenções, né? Mesmo com o período que estava fechado, eles já vinham fazendo essa manutenção. E a manutenção agora continua. Mas vale destacar, Sidney, que nós também estamos preocupados com essa questão de racionar a água, né? Por causa de falta de chuva, né? Nos nossos reservatórios. E nós também lá com isso, também temos uma conversa com eles lá para que a gente também possa fazer o uso racional dessa água aí para que a gente possa realmente cuidar um pouco mais aí desses recursos hídricos nossos. Então, vamos lá.